É isso aí galera, aqui é o Wilson chegando com mais um conteúdo no canal galera, o Wilson chegando aí com seu conteúdo, né, em inglês, vídeo-aulas rápidas, né, conhecidas com rapidinhas do Wilson aqui na plataforma galera, olha só, uma palavra aqui em inglês, né, no rodapé do seu vídeo, mas antes de iniciar aqui, né, a pronunciar, aprendendo a pronunciar também o seu significado no português, eu vou pedir a todos vocês, né, que não são inscritos ainda no nosso canal, né, a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, assistir nossos vídeos, né, diariamente, né, você que deparou com o canal aqui na plataforma, né, nos vídeos do Wilson aqui, né, andando aqui, né, na plataforma. Tá, se inscrever, né, e ativar o sininho aí de notificações, para receber os novos vídeos, quando eu portar aqui, né, a notificação chega aí para você. Bom, é o seguinte, aqui ó galera, ó, rodapé do nosso vídeo, né, é uma palavra em inglês, vamos aqui a sua pronúncia, bom, é essa palavra galera, se pronuncia dessa forma, aí alguém, né, está assistindo um vídeo, né, sempre tem uma pessoa assim, né, é engraçada, ah, o livro, né, esse negócio aí não, não se lê livro, né, não, não se pronuncia dessa forma, não, o pronunciado certo é liro, 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 pronto, já aprendemos a pronunciar, né, essa palavra, vamos saber o seu significado, ela tem um significado em português, ela é uma palavra em inglês, mas ela tem um significado em português, e é o que nós vamos saber nesse momento, o significado, ela significa pequeno, pequena e pouco, então significa pouco, pequeno, pequena, tá certo? Essa palavra little, lá no inglês, no português, significa pequeno e pequeno, pequena e pouco, ok, ó, tanto masculino como feminino, então pequeno e pequena e pouco, bom, essa foi mais umas rapidinhas de hoje, né, e antes de terminar, eu gostaria de convidar você novamente, né, que não é inscrito ainda, a se inscrever no nosso canal, é, deixar o seu like, assistir os nossos vídeos diariamente, né, e compartilhar com os seus amigos, né, aí nas suas comunidades, e também nos grupos, né, telegram, de whatsapps, né, facebook, né, e outras redes sociais aí, né, um forte abraço e até o próximo conteúdo.